Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos Nesse vídeo baixamos mais um jogo aqui e vamos fazer uma gameplay seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores Esse é o Golf Volkswagen Drift Simulator Vamos ver se o jogo é bom, ainda não joguei, vamos ver aqui do que se trata, como é Ah tá, aqui ele mostra um direcional para controlar o jogador Entrar, pintar, vamos direto ao que interessa Opa Aqui pelo jeito a jogatina é rápido, eu acho que sem nenhum objetivo por enquanto, tá Então vamos lá, vamos fazer uma corrida, fazer um test drive aqui no caramba Aqui o freio de mão, será? Urra velho, quase fui Aqui eu tenho a ré Ué, por que que não vai? Ah não, aqui é o freio Agora não entendi Ah tá Aí eu tenho que puxar ali Tá, aqui eu controlo a marcha No controlo em primeira, segunda, terceira, mas ali eu controlo a marcha Pra pôr na marcha réu Pra ele dar réu eu preciso mudar ali aquela alavanca ali em cima Minha do céu Mudei, tá É, os anúncios são meio chatos, tá Tá jogando no meio do jogo ali e parece ser um anúncio Depois que a gente vai aqui Depois que a gente vai aqui No controlo, tá jogando no meio do jogo ali e parece ser um anúncio Ou seja, você vai usar muito do jogo ali e parece ser um anúncio Só para ti Pessoal! Aplausos E pelo que eu to vendo também O mapa ele tá bem limitadão ainda Tá não tem muitos lugares Como vocês podem ver Estou repetindo já Estão dando meio que em círculos aqui E os controles também são, acho que estão meio sensíveis, assim, para... Deixa eu ver o que tem aqui para trás. Uh! Quase bati. Bom, vamos encerrar por aqui nesse anúncio, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe seu like, se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, então.